Moradores de Laguna, em Santa Catarina, receberam hoje 176 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida. A entrega dos apartamentos foi feita pelo ministro do Trabalho e Emprego, Manuel Dias. 706 pessoas vão morar no residencial e vão ter água encanada, coleta de esgoto, escola, creche, posto de saúde e transporte público. De acordo com o Ministério do Trabalho, desde 2011 já foram investidos em Santa Catarina mais de 10 bilhões de reais em empréstimos para a compra de residências populares.